Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes! É isso, Paulo Fofon. Vamos aqui ao próximo bloco aqui desse especial Eleições 2022. Estou me sentindo aqui praticamente na bancada da Globo News aqui, eu sou o camarote, que é o único camarote que eu tenho visitado ultimamente também. Está que nem o Bonner. Está que nem o Bonner. Está que nem o Bonner. Estou que nem o Bonner aí. O Bonner ontem estava tenso, ficou tenso. O Bonner estava cansado, bicho, no final ali. Mas ele trabalhou bastante. Estava quase jogando a toalha, não aguentava mais. Mas ó, vamos aí. O debate estava parecendo a bancada do pânico, só tem um maluco. O Bonner terminou e ficou... Estava tenso já, né? Estava nervoso. Está dando graças a Deus aí que agora só vem a Copa e o segundo turno, né? Axé, o Bonner é maravilhoso. Vamos lá, Humberto Rosso. Temos aí dois mil espectadores assistindo assiduamente. Grandes fãs do planeta que estão chegando agora também, né? Sim. Diferente do debate presidencial, o nosso público aqui é de alto nível. Alto nível. Claro que tem algumas frutas podres, né? Ai, falou mal do candidato que eu gosto, você é do mal. Pessoal criticando, mas é o pessoal que não tem o menor conteúdo, a menor capacidade de realizar nada na vida, a não ser seguir cegamente um político. De estimação. Olha, e no final do dia estamos todos tentando buscar o melhor para a sociedade brasileira, para que todos vivam bem de grana, saudáveis, felizes, com um emprego que gostariam, com um salário merecido, tá certo? Então, as opções de voto, na verdade, são só o veículo que estão tentando chegar ao mesmo destino. Exatamente. Não deveria ser seu time de futebol, não é verdade? Deveria querer o melhor para o país. O Paulo Fonfão, quem foi que ganhou as eleições do Planeta Podcast? As eleições, nesse momento, estão sendo vencidas pelo jovem senhor Eduardo Suplicy. Com 74%. 74% dos votos, eu diria que ele esmagou o concorrente. Esmagou isso mesmo em câmera lenta, porque Eduardo Suplicy é um homem em slow motion há muitos anos. Mas ele era boxeador, né? Inclusive, o Eder Jofre morreu, ele devia fazer uma análise do Eder. Mas enquanto isso, o Suplicy era um grande boxeador aí, e ele derrubou o seu oponente com um belo jab. Peso peníssima. Peso peníssima. Peso Marina Silva, eu diria. Exatamente. Não é que também foi eleita, né? Foi eleita, Marina Silva aí. Parece que ela vai ter que comer mais feijão aí para aguentar o mandato. É bem importante. Olha, Wanda Lopes, vamos para a leitura deste homem que viveu a carreira pública por muitos, muitos anos. Eduardo Suplicy. Ele terminou um ciclo em julho de 2022, ligado às cargas negativas e também às grandes penitências dos últimos 20 anos. Em julho de 2022, esse espírito se livrou de um marasmo e de toda uma perseguição kármica que trouxe, diante de tudo, perdas, saúde irregular, confusões, um ciclo totalmente negativado. Esse ciclo negativado, ele encerrou em julho de 2022. Essa lua agora que vem de novembro de 2022 a novembro de 2023 o coloca diante de grandes merecimentos. Um deles, liga agora em novembro de 2022 em atos de projetos novos, aonde tudo que fez diante da política e diante do próprio mundo, ele não se arrepende de nada. Tudo foi feito com muita lucidez, clarezas e inteligência. Esse homem, na verdade, ele sempre foi uma grande raposa, uma raposa sábia, aonde sempre lutou pelos próprios objetivos. E, de outro lado, falando do lado positivo da alma, ele também entrou numa guerra política, numa intenção de fazer, de acontecer, e que já vinha também de outros reinados espirituais. Então, tudo que ele focou, tudo que ele fez, os projetos, tudo que ele colocou em prática pra exercer no mundo da Terra, sempre foi das boas intenções, porém sempre tendo que depender de outras pessoas o tempo inteiro. Então, acabou sendo muito julgado negativamente com o decorrer de todo o caminho, de coisas que, na verdade, ele tinha que ter... É assim, se fosse pra caminhar só com a maleta dele, ele teria ganhado a nota mil. Porque na maleta dele, pessoal, ele tinha grandes projetos, ele tinha um império todo ali agregado nas escritas e numa inteligência muito contínua, de bastante merecimento. Mas, infelizmente, ao descer os degraus, ele teve que se misturar com outras pessoas. E esses projetos que, até então, era pra ter dado 100% muito positivo, acabou tendo alguns reajustes negativos, sendo também pedrejados por alguns segundos. O mais importante é que agora, em novembro, ele começa a refazer toda uma bagagem. Essa bagagem, espiritualmente falando, que entra esse espírito em novembro, o torna um homem de liderança, pelo qual já é por natureza. Aonde tem as inteligências, o lado e o perfil certeiro. Essa lua de novembro, espiritualmente falando, o coloca enraizado em ideias práticas e objetiva. Porém, o ano de 2023, pra ele, ele será muito convidado a participar de enredos, metas e muitas assinaturas importantes. O ano que vem, na Terra, ele acaba se tornando uma pessoa muito importante em relação aos projetos que ele traçou. Então, espiritualmente falando, tudo que ele fez durante esses 40 anos da vida dele, e teve muitas armadilhas, deixou de projetar coisas que ele... Ele deixou de colocar em prática projetos dele, por depender de outras pessoas. Então, ele acabou sendo muito ilhado. Então, muitas coisas boas que ele poderia ter colocado em prática, ele acabou ficando ilhado, né? Por não poder, naturalmente, fazer o que ele realmente gostaria de ter feito. Então, perante a espiritualidade, falando da lei do universo, o ano que vem, ele começa a ser muito bem beneficiado por projetos que de 30, 20 anos atrás ele fez, e que agora, o ano que vem, ele começa a ter os benefícios. Então, em relação ao mundo espiritual, jogando... Vindo do mundo espiritual pro mundo Terra, na área da política pra ele, o ano que vem é o ano que ele começa a conquistar os 30 anos de fruto que foram numa ardência. Então, o ano que vem, tudo que começa a vir a esse homem, vocês podem observar e vão estar observando, que realmente, lá atrás, tava tudo muito certo. Mas que teve mesclagem, né? Teve misturas que acabou contaminando as ideias pelas quais ele tinha fresca. E essas ideias frescas, agora em 2023, acaba se tornando um tempo positivo pra que todos comecem a entender que, há 30 anos atrás, o que ele estava plantando vai fazer muito sentido no ano de 2023. Então, tudo que ele fez durante a vida inteira, na Terra, o ano que vem, ele começa a ter e a trazer os resultados positivo. A saúde vai ser um pouco irregular, mas, graças a Deus, acaba tendo mérito pra se reequilibrar. Ele ganha também, o ano que vem, muito apoio espiritual, chamamos de sorte, pra poder resolver e o próprio universo trazer a ele o complemento de vitória. Cuidar da saúde em termos emocional o ano que vem. Coraçãozinho. Eu acho que é isso aí mesmo, viu, Vandinha? Eu que não consigo ver além do que a pessoa mostra de carcaça, eu acho que o Suplicy é um cara, gente boa, que só andava com vagabundo. Não tem um cara que escolhia mal as amizades. Como se fosse um diamante no meio da lama. Eu acho que no começo estava todo mundo meio... Porque quando você não tem poder, está todo mundo alinhado, né? Acho que a galera entrou na dança e aí... Tarde demais, talvez ele não tenha... Ou não quis ver, ou não quiseram mostrar pra ele. Acho que até viu, na espiritualidade mostra assim... É tipo assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Na espiritualidade a gente chama um grande diamante no meio da lama. Então esse diamante agora ele é retirado e as pessoas o ano que vem vão poder ver o brilho verdadeiro dele. Boa. Então isso é muito bom. Nem as amizades, nem as parceiras, né? Também mata... Verdade, verdade. A Suplicy é tipo aquela... Mas ele escolhe bem as músicas, que ele sempre vai no show do Racionais. E canta Bob Dylan também, ele é bom de música. Eu... O Suplicy é tipo aquela menina que a gente é boa, mas gosta de bandidos. É. Sabe? Assim, gosta de namorar um bandidinho. Tatuagem no pescoço e já dá uma pirada. Ele gosta, ele gosta. Ele gosta, ele gosta. Ele gosta de gente boa. Gosto do Supla, hein? Gosto. Gosto do Supla. Queremos ele aqui, inclusive. Adoraria. Supla tem um coração maravilhoso, né? Supla é. Uma criança que nunca cresce, né? É. Eterna criança. Coração de ouro. Vamos então para a próxima disputa. Eu acho que a gente deveria agora ir para os dois clássicos da política nacional. Certo. Clássico. Que, infelizmente, esse ano, o Emael teve uma baixíssima. Parece que não fez nem mil votos. Ah, eu não sei por quê. Fico muito chateado por Emael. O jingle parece que está saindo fora de moda, não é? Não é. Tem que evoluir o marketing. Eu vou dar uma cantadinha para o povo aí. Por favor. Enquanto o povo vai se inscrevendo no nosso canal aí e vai deixando o like, hein? Olha lá. Olha, você, Paulo Fomper, se quiser me acompanha. Ei, 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 Emael. Baita corte. Um democrata cristão. Obrigado, obrigado, Paulo Fomper. Super apoio. Baita back in vocal, hein? Vai dar o fim agora. Não, é. Isso aí é o que eu posso mostrar. Olha, eu acho que você não deveria debochar do Emael, porque daqui a pouco no chat vão surgir os políticos de... Emaelistas. Os Emaelísticas. Tá, e vão brigar, vão te perseguir na sua casa. Todos os 800. E ele fala assim, ó, estamos cancelando a inscrição. Vocês não estão sendo parciais. Não fala isso, não fala isso. Debochando de Emael na minha frente. Emael é um grande democrata cristão. Sim, democrata cristão, as duas coisas. Ó, vamos ao seguinte, então. Emael contra Levi Fidelix, que tá... É o homem do aerotrem, né? Aerotrem. E baita bigode. O pessoal não quer a evolução. Várias vezes ele dizendo, vamos trazer o aerotrem, e as pessoas... Não querem o futuro. Não querem. As pessoas são muito tradicionais. Olha, como não... Como negar um voto a esse rapaz de bigode? Uma cara de credibilidade, um rosto de quem nunca passaria a perna em você. Realmente é difícil não votar no Levi Fidelix. Vamos lá, Wanda Lopes. Essa aí, Leve. Wanda Lopes não. Vamos aí à eleição aqui do programa. Eleição aberta. Pra você que quer uma leitura. Vocês querem o democrata cristão, ou vocês querem o bigodão do aerotrem? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho